Galera, e o viúvo de Paulinha, o Clevinho, divulgou mais um vídeo da sua esposa, né? Ela sempre que utilizava aqueles filtros de criança, né? Eu vou trazer aqui o vídeo completo, beleza? Só vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilha, deixa aquele like, ativa o sininho. Assim que tiver um vídeo novo aqui no canal, você é notificado, beleza, galera? Então vamos lá, simbora pro vídeo. Que fizesse o Instagram pra mim. Você quer que eu faça? Pergunta aí sobre eles querem que eu tenha... Eu vou deixar uma enquete, ó, você vai falar assim, vocês querem... Vou deixar essa enquete aqui. Vocês querem que eu tenha um Instagram? Música